E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui no canal Cleiton Filza, o primeiro vídeo de 2021, que você tenha um bom início de ano na presença do Senhor Jesus, mas eu quero falar a respeito do ano que passou, o ano que se findou ontem, que foi 2020, um ano marcado por vivenciarmos somente três meses, janeiro, fevereiro, março e por último dezembro. Por que eu não contei os demais? Porque vivemos aí durante esse período de pandemia, de cuidados, de restrições, mas o que reinou mesmo no ano de 2020 foi uma coisinha chamada hipocrisia, isso mesmo. Nós vivemos aí o ano dos hipócritas, principalmente aqueles que fazem parte de um seleto grupo de celebridades, imprensa e política. Esses três grupinhos pintaram e bordaram e botaram o terror em 2020. com aqueles discursinhos lindos, maravilhosos do, fique em casa, fique com sua família, faça exercícios, assista lives, pratique alguma coisa, invente, renove. Enquanto num cenário real, muita gente estava passando dificuldade, situação financeira, e muitos até querendo trabalhar e sendo impedidos por agentes, quase que não saem de segurança pública, no intuito de defender, estavam na verdade cumprindo ordens arbitrárias, segundo eles, em prol da saúde, em prol da ciência, né? E colocaram as amarras num chefe de estado, deixando ele somente como um Fortinox, só para distribuir dinheiro, distribuir dinheiro, distribuir dinheiro. Enquanto isso, colocaram a gestão, o controle dessa pandemia em autoridades que diziam que eram a favores da vida e a economia via depois, chegamos no depois e o estrago foi feito. Várias tentativas de lockdown, quarentena, isolamentos, uso de EPIs, pouco se adiantou, mas quando chegou as eleições, parecia a cura. Diminuiu os casos, ninguém se falava mais. Era somente nos candidatos, nas campanhas, nos comícios, nas carreatas. E o TRE daqui do estado do Ceará decidiu somente na última semana proibir tudo isso. Na última semana? Por que será? Só decidiu na última semana? Porque a reclamação foi grande? Provavelmente. Mas os artistas continuaram com o discurso. porém, as máscaras foram caindo uma a uma. As hipocrisias foram reveladas. Alguns pseudo-humoristas caminhando na rua, alguns jornalistas também fazendo suas caminhadas e quando indagados, falaram que não faziam parte do grupo de risco. Mas o cara estava na televisão dizendo pra você ficar em casa, pra você usar a máscara, não é mesmo? Aí, no final do ano, como eu coloquei aqui no canal, uma ex-BBB, uma ex-Big Brother Brasil, formada em Medicina, podendo ter a oportunidade de estar no front, se bem que ela assumiu que não estaria preparada. Então, pra que se formou pra guerra? Complicado. Gravou publicidade, ganhou 180 mil por isso, e ao invés de praticar o que pregou, não. Praia deserta, com as BFF, as Best Friends Forever, e todo mundo caiu em cima. Mas o errado foi um deputado federal que mostrou ali a hipocrisia, né? Por parte da imprensa. Ele era o errado e ela era a certa. Hipocrisias também mundiais, né? Enquanto aqui no final do ano estava tudo fechado, praias interditadas, em Wuhan, na China, onde tudo começou, todo mundo comemorou o ano novo de boa, mesmo com as máscaras, mas aquela multidão parecendo um formigueiro, a imprensa daqui não deu nem cartaz. É porque é de lá, né? Mas no final do ano, gente, a maior das hipocrisias e o maior dos hipócritas foi revelado. Aquele camarada lá, dos 40 milhões de inscritos, aquele que vive pregando no Twitter, né? Apontando o dedo, caindo em cima, chamando os outros disso, daquilo, de taxista, de frentista e não sei queísta, e ele era o certinho, e até estava falando que desde março ele não saía de casa. Foi flagrado jogando seu futebolzinho. Uma vez? Várias vezes. Segundo o Rica Peroni, né? Do canal Rica Peroni. Aliás, Rica Peroni. Olha só aí, o maior dos hipócritas da internet sendo revelado, e o que é que ele faz? Pede a desculpinha e depois utiliza a favor com piadinhas no Twitter. E assim a humanidade vai caminhando, seguindo os hipócritas. A diferença é que antes não tinha internet. Não tinha internet para revelar hipocrisia. Hoje em dia tem a internet. Só quem segue e continua seguindo é que é manipulado, e vou falar bem no popular, besta, para seguir esses caras. Mas o que eu espero é que 2021, a galera que acompanha aí a internet, que acompanha as redes sociais, fique mais esperto. Não vá cair na lábia desse povo que se acha ainda que tem o direito da opinião. Os donos da verdade, os donos da razão, não é mais assim. Esse pessoal tem que estar ciente que do outro lado tem gente de olho. E muita gente vai cobrar. Todas essas pessoas, fariseus, que pregam aquilo que não vivem. E que em 2021, esse ano que está começando agora, venha a ser o ano de esperança, o ano de positividade, mas o ano de sinceridade. Eu falo muito dos hipócritas do lado de lá, mas também aqui, do lado de cá, também teve os hipócritas. Pessoas que pregavam um conservadorismo que não viviam. Que pregavam um patriotismo que, na verdade, não viviam. Foram expostos. Mas é bom, porque se for para criticar a grama do vizinho, tem que olhar primeiro a nossa. E esse ano não vai ser diferente. É bom o lado de cá também ficar esperto. Pregar e viver o que prega. E você vai ter mais confiança. E muitas pessoas vão acreditar e continuar seguindo o que você fala, o que você ensina. Por quê? Porque você é uma pessoa que não somente prega, mas também vive o que você está pregando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreva no canal. Ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Filza. Desde já, muito obrigado pelas felicitações de aniversário. Pois é, gente. 1 de janeiro, 4.3. Honra e glória dada ao seu Jesus. Muito obrigado. A minha família que sempre me apoia. E está junto aqui comigo no canal Cleiton Filza. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E tchau. Tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma